De manhã, Graciano, meu Deus! Nossa Senhora! As palmas dos homens! E a banda que tá fazendo o som? A menina é assim! Oi! Tchau! Tchau! O que é isso, velho? Valeu! Marcelo, né? Vai! Fala! 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 Arrepenta! Mata! Mata do coração! Mata do coração! É isso aí, meu senhor! É isso aí, meu senhor! Fala sério, minha filha! Fala sério, minha filha! Nossa! Meu Deus! Não, uma...